Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Desenvolvidas em poliuretano, as bolsas Master se inspiram na mulher moderna e se encaixam perfeitamente em seu estilo, seja clássico ou casual. A combinação de cores tem como intenção destacar tendências e trazer elegância e praticidade ao seu dia a dia. Medidas da Bolsa no site Itens inclusos Uma Bolsa Grande Sacola Uma Bolsa Média Saco Uma Bolsa Festa Uma Carteira Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega Envio imediato Link do produto na descrição